E aí galerinha, hoje eu tô com um celtinho aqui, ó Vou tá ensinando a vocês como ligar o ar quente, pessoal Um lugar que é muito frio aí Igual o Sul, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais O pessoal tem muita dúvida de ligar o ar quente Não sabe, pessoal Eu vou tá ensinando o pessoal aqui, ó Primeiramente tudo, eu tenho que ligar o carro pro carro aqui Só vai gerar o ar quente quando liga o motor do carro Por que o ar quente vai vir no motor? Porque a água do radiador vai circular aqui dentro do painel também, ó Certo? A água vai, circula Aí aqui dentro do painel tem um radiadorzinho, certo? Nesse radiadorzinho esquenta E o ventilador joga a quentura pra dentro do carro, entendeu? Eu vou tá ensinando a vocês, pessoal Beleza, ó Aqui é o ventilador aqui do celtinho, ó Vamos ligar o ventilador E aqui, pessoal, nesse botão aqui, ó Tem aqui que é o azul e aqui o vermelho Nessa posição azul aqui, ó Tá vendo aqui, ó O som azul aqui é onde o carro vai trabalhar gelado E aqui no quente aqui, ó Esse vermelhozinho aqui É o quente Aí vocês vão girar aqui, ó Automaticamente já vai ficar quente, ó Olha, já tá começando a esquentar aqui Já tá vendo, ó Olha Ó Quente, quente, tá vendo, pessoal? E aqui vocês vão regulando A temperatura que você quer Se você quer É, mais ou menos Se você quer tá Só um calorzinho É, mais ou menos E aqui Aqui é calor topado Aqui fica super quente Aqui médio E aqui mais ou menos Beleza? Caso você liga o ar condicionado Pessoal Se o ar condicionado Tiver gelo É Ligado Ele não vai dar tanta eficiência no quente Entendeu? Eu indico a vocês O ar tem que tá desligado Quando vocês for ligar o ar quente Beleza, pessoal? E aqui deixar no recircular O quente E o quente fica só dentro do carro Beleza, pessoal? Aí fica aí a dica aí Como se usar o ar quente E aqui é só a expulsão de ar Você vai mudar a expulsão, né? Porque aqui tem um Tem uma setinha Essa setinha diz a expulsão de ar Certo? Mas o quente é aqui no vermelhinho Aí aqui você regula A temperatura que você quiser Entendeu, galera? Se você gostou da dica aí É Se inscreve no canal E deixa um joinha pra nós Beleza, galera? Valeu Tchau